45% de reprovação, 10% a mais do que o apontado no levantamento anterior de agosto. Portanto, eram 35% em agosto, aqueles que reprovavam a atividade do Parlamento. 14% aprovam agora. Eram antes, no começo, 22%. É uma queda muito grande. A avaliação de regular do Parlamento caiu de 45% para 38%. Os números são muito ruins. Tem um dado curioso aqui. No final de 2018, ou seja, logo depois da eleição de Jair Bolsonaro, sob o evidente clima de euforia decorrente de uma eleição e de boas expectativas, havia otimismo. 56% dos entrevistados naquela ocasião, no final de 2018, diziam acreditar que os novos congressistas teriam um desempenho ótimo ou bom. É óbvio que há alguns fatores a serem analisados que justifiquem esse número degradante de aprovação do Congresso. Um número que é realmente preocupante. Em primeiro lugar, obviamente, a atividade corrupta de alguns entre os parlamentares. De muitos entre os parlamentares. Ninguém inventou que há corrupção entre os políticos brasileiros e, notadamente, entre aqueles que ocupam o Parlamento. Isso exposto, sobretudo, como efeito da Lava Jato no imaginário popular. Afora os excessos da Lava Jato, de que eu trato muito e que eu chamo de Lava Jatismo, é evidente que os parlamentares são os grandes responsáveis por esse lugar. Eles são percebidos como corruptos. Paga-se um preço por isso. Esse é um ponto. Há, em decorrência disso, também o espírito do tempo, que se pode definir, aliás, tem pesquisas mostrando isso também, o brasileiro, de modo geral, em busca de um líder personalista centralizador que resolva o problema com energia. Em 2018, vamos lembrar, a eleição foi reduzida a três agentes que se pode considerar autoritários, certamente personalistas, certamente indivíduos que se colocam acima do que seria o razoável no equilíbrio republicano. O Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, ainda que o seu candidato fosse o Fernando Haddad, era o Lula quem disputava aquela eleição, e o Ciro Gomes, com comportamento de coronel. Explica por que a Marina Silva, inclusive, não teve muita chance naquela eleição depois de um histórico de sucesso nas eleições anteriores. Eu me lembro do Ciro Gomes, não sei se vocês vão lembrar, talvez a Carla Bigato se lembre, no começo do processo eleitoral, o Ciro Gomes dizendo que aquela eleição não era para a Marina, que aquela eleição era de testosterona. Vocês se lembram disso? Verdade. Era preciso ter testosterona? É uma barbaridade, mas em termos de análise da percepção do eleitorado, do que está no ar, fazia sentido. Havia uma ideia de que era preciso um governante que estivesse acima da política, e a gente chega no outro ponto, que eu considero um fator para explicar essa pesquisa. A ideia de que não fazer política, não ter vida partidária, se impor aos partidos, quase como o imperador, se converteu num ativo eleitoral. O Jair Bolsonaro foi eleito com esse ativo eleitoral. Ele quase dizia, eu não me misturo com a política, por isso votem em mim. O discurso influente, criminalização generalizada, sem nuances da atividade política. A ideia, por exemplo, de que os trâmites da política, a negociação, a busca por consenso, que consiste em ter também dissenso necessariamente, seriam coisas de bandido, de canalhas, de criminosos, em traves ao desenvolvimento do Brasil. Vamos lembrar do vídeo das hienas. O discurso também vindo do Poder Central, apresentando o Parlamento da República, entre outras instituições, entre as quais a imprensa, como inimigos, como mais do que inimigos, como caçadores, aqueles que querem destruir o projeto de poder. Nós estamos vivendo no mundo todo uma crise da democracia representativa, o descrédito do valor do equilíbrio republicano. Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, vereador, disse explicitamente que a democracia era um empecilho, a democracia como um empecilho. E vocês se lembram dessa declaração? Ele disse, a ideia é essa, a lógica é essa, com menos democracia seria mais fácil governar. Com menos democracia é mais fácil avançar uma agenda de reformas. Isso foi dito e circulou bastante. E a grande parte desses que desaprovam o Congresso pensam dessa maneira. Eu tenho conversado com pessoas que foram à China e que voltam de lá encantadas com o regime. E o que está no substrato disso, Barão, é que, pô, lá tem menos processo, tem menos balanço, tem menos disputa política, não tem partido, não tem eleição, não tem dinâmica, fica mais fácil o país crescer. Essa lógica está presente aí e se manifesta nessas também constantes manifestações de rua. Paga-se um preço por isso. O governo, inclusive, agentes do governo convocando todo dia manifestação de rua para atacar lideranças, chefes de poder da República, chefes do Parlamento. Isso vai criando esse caldo de desaprovação ao Parlamento. E se acham que com o Parlamento está ruim, imagine sem. Tem também a discussão do fundo eleitoral público, de que tanto tratamos aqui, desgastando a imagem do Parlamento. Culpa do Supremo Tribunal Federal. Não houve alternativa, já falei muito sobre isso aqui. Mas aí está também esse debate de destinar 2 bilhões, 3 bilhões, 5 bilhões, 1 real de dinheiro público para pagar a campanha eleitoral. É algo que irrita a população. Sem dúvida nenhuma, por fim, a péssima qualidade individual média dos parlamentares. O volume de desqualificados no Congresso Federal hoje é algo sem precedentes. Veja o PSL, veja a bancada do PSL. Veja o grau de conflagração daquele que até ontem era o maior partido. É o maior partido do Parlamento. Desqualificação, briga, fofoca, vida sexual exposta. Isso tudo vai minando a ideia de Parlamento, apesar disso, para terminar. Não acho que tenha sido um mau ano legislativo. Para ser justo, aprovou-se a reforma da Previdência, muito importante, aprovou-se um tema caro nessa coluna, o marco legal do saneamento. E mais importante, freios a partir do Parlamento, a medidas provisórias e decretos autoritários e responsáveis e inconstitucionais do Executivo, segurando muito da agenda de costume deletéria do governo Bolsonaro, Barão.